Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, canal Graxo Ether Cake Designer. Hoje eu trouxe um assunto que, por sinal, é bem polêmico. Muita gente tem essa dúvida, principalmente no início, no início da carreira com bolos, no início das encomendas. E já procurei esse vídeo aqui no YouTube, não tem nenhum vídeo falando sobre esse assunto em si. E ele é bem polêmico, porque muitos acham que tem que fazer de uma forma, outros acham que tem que fazer de outra. Então, eu vou trazer para vocês minha forma de fazer e de acordo com a minha experiência. O tema do vídeo de hoje é o bolo passou do peso, passou do peso combinado. O que eu faço? Eu devo cobrar mais? Eu não devo cobrar? Eu deixo assim mesmo? Como que eu faço? Eu sigo muitos grupos de confeitaria, acompanho lá no Facebook. Você deve estar em algum grupo de bolos, grupo de confeitaria iniciante, grupo de recheiros. Então, todos os grupos que têm a ver com confeitaria com bolo, eu estou. Então, lá geram muitas dúvidas. Inclusive, tem muitos vídeos aqui que foram baseados em dúvidas de lá. Por quê? Às vezes o pessoal faz uma pergunta lá, e o pessoal coloca a dúvida lá, de repente esperando uma luz. Olha, eu estou com esse problema, preciso de ajuda nisso. E às vezes, dependendo de como a pessoa responder, aquilo pode ficar na cabeça da pessoa. E principalmente, pior ainda, se for uma informação ali que não vai acrescentar nada para a pessoa. Em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses grupos. Só colocar, só responder se você tiver certeza, se você já tiver experienciado aquilo, já passou por aquilo, e se você conseguiu resolver da melhor forma possível. Ou se você não tem tanta certeza que você resolveu da melhor forma, explica, olha, comigo aconteceu assim, eu fiz dessa forma e tal, e resultou nisso. Aí a própria pessoa tira as conclusões dela e decide a melhor forma dela resolver aquilo, tá? Então, sempre, é uma dica, sempre que estiver nos grupos, respondam. Mas se você já passou por aquilo, né? Que nem no vídeo da balança, eu comentei com vocês que, no caso, tinha muitas pessoas ali falando para a pessoa que, olha, essa balança aí não dá certo, essa balança aí você tem que comprar outra. E a pessoa estava toda feliz, mas frustrada, ao mesmo tempo que comprou uma balança, e ela começou, essa balança não me serve, então vou ter que jogar fora, vou ter que comprar outra. E daí, de repente, a pessoa já achando que fez tudo errado. Nossa, eu tô começando, tá dando tudo errado. Gente, esse barulho no fundo tá tendo obra por aqui, então vai ter esse barulho no vídeo mesmo. Então, eu fui lá, corri, já respondi para a pessoa, olha, essa balança dá certo sim. Inclusive, é a balança que eu uso, ó, tá até aqui. Se você, falando nisso, se você não viu o vídeo da balança, o vídeo da balança é falando sobre se você vai pesar o bolo, se tampou tudo aqui, como que faz para você ver o peso. Então, se você colocar um bolo muito grande aqui, como que você pesa nessa balança pequena? Então, clica aqui, que é o vídeo da balança. A balança, o bolo cobriu toda a balança. Acho que esse é o título, o bolo cobriu toda a balança. Como eu faço para ver o peso? Então, já clica aqui que essa informação é importante. Se você tiver essa balança, você vai passar por isso e tem como resolver. Eu sempre usei só dessa aqui e ela funciona super bem, tá? Então, voltando. É um assunto, é bem polêmico, né? Principalmente para quem está começando. Então, a pessoa precisa ali ter um guia, ter um caminho para ela ir resolvendo os problemas e avançar no mundo da confeitaria. Eu vou pegar o post em si, não vou mostrar o nome da pessoa, obviamente, mas eu vou mostrar para vocês, colocar aqui na tela, qual foi a dúvida em si da pessoa, para vocês verem. E aí, depois da dúvida, eu vou explicar qual é a forma que eu usava e eu continuo usando. Eu não trabalho mais com bolso por quilo, mas qual é a melhor forma de resolver isso, tá? Se cobra, se não cobra, vou dar a minha visão para vocês. É claro que vocês escolhem como fazer. Mas eu vou, de acordo com toda a minha experiência, já trabalhei com muito bolo por quilo, principalmente bolo de chantilly. Então, eu vou explicar para vocês qual a melhor forma em se tratando ali com clientes, qual seria uma forma, assim, melhor para todos, para ninguém sair bravo, né? Nada, então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês. Mas antes de colocar o post aqui da pessoa falando sobre essa dúvida, já clica aqui em inscrever-se, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, clica aqui no sininho para ativar todas as notificações, já dá um curtir nesse vídeo, porque esse vídeo vai ter informação muito importante, tá? Compartilha com quem você conhece que está começando na área do mundo da confeitaria, porque aqui vai ter conteúdos que eu nem sempre falo em todos os vídeos. Eu vou trazer conteúdos para vocês que não tem em outros canais. Tem muitos conteúdos bons em diversos canais, só que é sempre mais do mesmo. Aqui eu vou trazer dúvidas, que é principalmente essas dúvidas que estão lá rolando nos grupos de confeitaria e o pessoal precisa de uma explicação. E essa explicação, às vezes, resolve o problema ali da pessoa e ela destrava, ela consegue avançar. Agora, se ela fica com aquele problema e não consegue resolver, tem muitas pessoas que colocam perguntas lá e ninguém responde. Então, aquela pessoa ali, de repente, você vai ver, semana que vem, aquela pessoa já desistiu, já saiu da área, está fazendo outra coisa, porque ninguém conseguiu ajudar aquela pessoa, tá bom? Então, agora que você já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou o vídeo, vou colocar aqui na tela para vocês. A pergunta era assim, está aqui na tela para vocês lerem. Boa tarde, pessoal. Iniciei na vida dos brigadeiros, há bastante tempo já. Tenho uma ótima clientela, mas o bolo eu estou fazendo agora. Comecei semana passada. Essa pergunta eu vi ontem num grupo, tá? Aqui não tem o nome da pessoa, não vou divulgar, mas isso aqui é ótimo, porque ajuda essa pessoa e ajuda várias outras pessoas que estão com a mesma dúvida. Já tenho algumas encomendas. E algumas delas deram umas 200 gramas a mais no quilo. Ou seja, o bolo passou umas 200 gramas no quilo. Ela, de repente, vendeu um bolo de 2 quilos e o bolo acabou ficando com 2,2 quilos, 2,3 quilos, passou do peso. Como funciona com vocês? Vocês cobram ou deixam? Cobram ou deixam passar? Deixa esse peso passar e não falar nada para o cliente. Avisam o cliente que ficou maior ou acham que não vale a pena? A princípio eu estou deixando, mas eu não sei se estou fazendo certo. Esse que é o problema. A pessoa não sabe se está fazendo certo. Então, ela foi lá pedir uma ajuda. Ela precisa esclarecer, tirar essa dúvida para conseguir avançar. Porque cada bolo que ela fizer passar essas gramas, ela vai ficar pensando, estou fazendo certo? Estou fazendo errado? E aí, como que fica? Estou perdendo dinheiro? Estou perdendo cliente? O que eu cobro ou não cobro? Então, gera essa dúvida. Então, vamos lá. Vamos supor, ela vendeu um bolo, digamos, 2 quilos mesmo, por exemplo. Vendeu um bolo de 2 quilos. Digamos que ela vendeu esse bolo por 200 reais. Vamos colocar assim, o bolo, não sei qual recheio, o bolo ficou 200 reais, um bolo de 2 quilos, tá? E ela combinou com a cliente, tudo certinho. De repente, essa cliente, ela acertou a cliente pagar 50% antecipado para reservar ali a encomenda, a data na agenda. Os outros 50% ficou para alguns dias antes da festa ou para o próprio momento da retirada. Essa cliente pagou 100 e ficou faltando pagar 100, né? Aí, a cliente vai lá na casa dela retirar o bolo. A cliente está na cabeça que é um bolo de 2 quilos, ficou 200 reais, eu já dei 100, deixa eu levar os meus outros 100 aqui, já certinho, para entregar para a confeiteira. Está tudo ótimo, tudo ok. Aí, ela chega lá, a cliente chega lá e pega o bolo. E aí, a confeiteira fala para ela, recebe o 100, né? Aí, já ficou tudo certo, os 200 reais pagos pelo bolo. A cliente pega o bolo e aí a confeiteira começa a falar, olha, fulana, por acaso o bolo passou um pouco do peso, não é mais 200, vai ficar 220, 230. A primeira reação da cliente vai ser o quê? Vai ficar em choque, vai ficar espantada, vai falar, como assim? Eu pedi um bolo de 2 quilos, era para você ter feito um bolo de 2 quilos. Então, a gente combinou 2 quilos, 200 reais. Eu te paguei 100 antes, te trouxe mais 100 agora, já está os 200 quitados, e aí você quer que eu arrume mais 20, mais 30, mais 50, para te pagar aqui. Como assim? Isso não foi o combinado. Olha só, isso aqui eu estou fazendo uma simulação, tá? Mas, muito provavelmente, o seu cliente vai falar isso. Isso não foi o combinado. Ou seja, se você combinou, você passou ali no WhatsApp, tenha sempre a conversa toda em WhatsApp, tudo certo, não apaga a conversa, mantém tudo certinho. Se você precisar mostrar alguma parte que você falou, aquilo ali é tudo prova para qualquer coisa, tá? Em outro vídeo eu gravo, se vocês quiserem, um vídeo sobre atendimento, falando como que vocês atendem e tal, tá? Voltando. Então, tenha sempre tudo salvo. Então, se a cliente está com a mensagem lá, ó, bolo 2 quilos, 200 reais, paguei 100 reais antecipados, outros 100, paguei aqui na entrega. Então, aquilo ali, tá certo? Foi o combinado. Qualquer coisa que você fizer de diferente dali, não é responsabilidade do cliente, é responsabilidade sua. Se passou o peso, o cliente não tem nada com isso. O erro foi de quem? Do cliente, o seu, o erro foi seu, que passou o peso, né? Você poderia cobrar mais, tem pessoas que cobram. Eu, eu, mas não acho certo cobrar, porque não foi o combinado. Você combinou 200, que fosse 100, 200, 300, você combinou o valor X, é X. O cliente já se programou para pagar aquele valor. Então, além do que, você está formando um cliente. você chegar na hora e falar para ele, olha, eu pesei aqui, eu venho aqui ver na minha balança, eu pesei, eu passo 200 gramas. Eu falo, tá, mas eu pedi um bolo de 2 quilos. Se passou, o problema é seu. Ele vai te falar isso, passou, o problema é seu. Mas é, realmente, o problema é seu. Por quê? Eu, no começo, é normal. Meus bolos, até hoje, eles passam o peso, tanto que eu não vendo bolo por peso. Eu vendo bolo por tamanho, porque é bolo de pasta americana. Então, tem toda a arte. É uma arte que, por acaso, tem um bolo ali dentro, tá? Então, é outro, é uma forma bem diferente que os bolos por quilo. Mas, quando eu trabalhava com bolo por quilo, sempre passava. Então, no começo, eu até falava assim, mas sem cobrar. Eu falava assim, olha, esse bolo de 2 quilos ficou com 2,5 quilos, tá? E só falava só pra querer falar com a pessoa. É, pra pessoa ver que, ah, mas... Aí a própria pessoa falava assim, nossa, mas tem que pagar alguma coisa a mais? Eu falava, não, imagina, que isso? Eu não entendi, não. Eu só quis te informar. Mas, aí, depois, eu comecei até a parar de falar, porque eu achei que ficava uma situação chata, parecia que eu tava querendo, parecia que eu tava mendigando dinheiro pro cliente. Então, eu até deixava passar e eu tirava foto também, porque tem clientes e clientes. Tem clientes que arrumam um problema, falam que você não fez aquele peso certo. Então, tenha sempre a mania de pesar o bolo. Tira uma foto ali do peso de cada encomenda pra você ter uma prova de quanto ficou o peso. E guarda pra você. Guarda. Se precisar, você tem como provar qual foi o peso. Porque existem clientes e clientes, tá? Então, voltando aqui. Cobro. O bolo passou do peso. Eu cobro ou não cobro? O que eu recomendo é não cobrar. Você vai gerar uma antipatia com o cliente ali, você vai gerar um desconforto, uma raiva. Esse cliente vai dar pitia ali, vai dar problema. Além dele não pagar essas gramas a mais, pode até ser que ele pague. Mas depois, ou ele vai arrumar algum problema falando que o seu bolo não tava tudo isso, tinha alguma coisa, alguma... Ele vai inventar que tinha alguma... Alguma coisa. Tinha um cabelo no seu bolo. Vai inventar que o bolo tá vazedo. Ele vai inventar... Ele tá na raiva. Ele tá ali pilhado na raiva que você cobrou a mais. Ele pagou ali só pra, tipo, não, eu não vou passar vergonha que eu vou pagar. Mas ele vai arrumar um problema só pra te dar um troco, né, o troco da situação que você fez ele passar. Então, não cobra. Passou o peso, não cobra. O que que você faz com esse negócio de passar o peso? Vai aprendendo, aprende aqui no canal. Tem muitos vídeos sobre como... Tem um vídeo aqui também. Deixa eu até anotar o tempo pra eu colocar o card depois. Que é um vídeo explicando como ver o peso da receita antes de colocar o bolo pra assar. Então, tem o... Tem o costume... Isso é... Vai com o tempo, tá? Tem o costume de... E vai pesando tudo. Compre essa balancinha que não é cara. É 30, 30 e poucos reais. Tem no Mercado Livre. Compre essa balança da Supercell. Pesa os ingredientes, pesa recheio, pesa massa. Aqui no canal também tem um outro vídeo que eu vou colocar o card aqui também. que é o vídeo falando sobre o bolo de um quilo e meio. Qual a quantidade de massa, qual a quantidade de recheio, qual a quantidade de cobertura pra ser um bolo de um quilo e meio. Qual a forma? E eu até falei pra vocês. Vocês querem outros tamanhos de bolo? Ah, graças, eu não sei fazer bolo de três quilos pra dar certinho tamanho. Pede aqui nos comentários que eu faço um vídeo de qual o tamanho do bolo de três quilos. Quanto de massa, quanto de recheio, quanto de cobertura. Aí vocês vão ajustando e o peso do bolo vai ser quase que exato. É difícil dar exato, sempre vai passar um pouquinho, tá? Não se espante um pouquinho, passa, mas isso aí nem faz diferença, tá? Você não vai perder dinheiro, é pouca coisa que vai passar, é bem pouca mesmo. Mas eu já tenho todas as medidas de cada peso, então pede aqui qual o peso de bolo que você precisa prender massa, recheio, quantidade de cobertura, que eu vou passando pra vocês. Mas, resumindo, não cobre, não passe isso pro seu cliente. Vá aprendendo. Passou a mais? Passou, tudo bem. Se passou muito a mais, fala, fala, mas no modo descontraído. Tenta falar de uma forma leve, mas sem parecer que você tá cobrando. Olha, fulana, você pediu um bolo de três quilos, ele acabou ficando com três quilos e meio, tá? Então, faz até uma brincadeira, vai sobrar até um, essas 500 gramas a mais, é pra você comer no café da manhã, que é gostoso, comer o bolo do dia seguinte, deixa descontraído, a pessoa vai lembrar dessas coisas, vai marcar a pessoa, a sua leveza, o seu jeito de tratar, mas sempre mantendo o profissionalismo, não tô falando pra vocês serem bobos, deixar o cliente fazer tudo o que quer, não, tem que ser profissional, tem que ter profissionalismo, acerta todos os detalhes, o cliente comprou três quilos, passou, ele pagou três quilos, deixa ele pagar três quilos, certinho, passou o peso, não cobra, não cobra, mas comenta, se quiser comentar, comenta, até uma hora você pensar, ah não, hoje em dia não preciso mais comentar não, passou, tudo bem, mas tira a foto pra você ter como provar, porque de repente você fala, nossa, esse bolo de três quilos, eu tenho certeza que não tinha nem dois, aí você vai pegar a foto, não tinha dois? Não, não tinha dois, tinha bem mais de três quilos, olha aqui a foto do seu bolo, tá, do peso do seu bolo, então, resumindo, não cobre, passou do peso, deixa passar, não cobra, o combinado é combinado, quando eles falam, combinado não sai caro, então, combinou, ficou cem reais, é cem reais, ah, mas passou duzentas gramas, deixa, deixa passar, com o tempo, você vai aprendendo aqui no canal, vai aprendendo as receitas, os pesos certinho, você vai ficar bem próximo, é um bolo de três quilos, você vai passar cem gramas, cento e cinquenta gramas, você vai passar quase nada, é um bolo de cinco quilos, vai passar umas duzentas, trezentas gramas, mas isso aí, você não vai perder dinheiro, vai por mim, você não vai perder dinheiro, é melhor você, ali, fazer tudo de uma forma profissional, e leve, do que ficar cobrando, gramas e gramas, que isso, não vai fazer diferença, para você, e você ainda vai perder o cliente, que o cliente vai sair falando, para todo mundo, ó, fulana lá, combinei duzentos reais, com ela, cheguei na hora, falou que era mais caro, olha só, está me extorquindo, aí, ninguém mais vai querer comprar, principalmente, se fosse da de pequena, aí, um vai ficar falando para o outro, então, vai ser aquela coisa, então, nem, não cobra, passou, guarda para você, e tira a foto, tira a foto, e mantém aquele peso ali, guardado, tá bom, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom, conta alguma história, você já passou por isso, você já deixou passar o peso do bolo, você cobrou do cliente, se você cobrou, conta aqui, que eu quero saber, como que foi, você não cobrou, como que você se sentiu, de não cobrar, você se sentiu uma boba, sentiu que estava, jogando dinheiro fora, comenta aqui, eu quero saber, como que foi a sua experiência, e, pede, a ajuda que você precisa, coloca aqui, ah, graças, eu preciso aprender tal coisa, ah, eu preciso aprender como falar com o cliente, eu preciso aprender como atender, preciso aprender como que eu cobro, como que eu falo esse negócio do pagamento antecipado, vai, como eu faço as fotos, alguma dica para fotos, coloca aqui o que você precisa, a mesma coisa que vocês colocam nos grupos de confeitaria, coloca aqui, porque aí eu vou trazer em vídeo, aí fica mais fácil para vocês entenderem, a minha voz vai ficar gravada na cabeça de vocês, na hora que vocês estiverem lá fazer, vocês vão lembrar, ah, a Graça falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora eu não esqueço mais, tá bom? Obrigado que assistiu, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo, com pessoas que estão na área, tá? E acompanha aqui no canal, tem muita coisa boa, e não esquece de deixar a sua dúvida aqui, que ela pode virar um próximo vídeo, tá? Um beijo e até qualquer hora.